Oi, eu sou o Diniz Vieira e seja muito bem-vindo ao meu canal. Um dos e-mails que eu mais recebo é sobre praticar a lei da atração e não ter resultado. Algumas pessoas fazem as técnicas, afirmam positivamente, visualizam e mesmo assim não conseguem grandes resultados. Nesse vídeo eu vou te apresentar uma verdade chocante sobre a lei da atração e eu tenho certeza que vai te ajudar a corrigir os possíveis erros que você tem cometido. Se você já gostou do conteúdo, eu peço que você clique no gostei, deixe o seu like. Se você não é inscrito no meu canal, clique no botão vermelho inscrever-se e ative o sininho das notificações para você ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo aqui no YouTube. Quer aprender a usar a lei da atração de forma prática e definitiva? Você precisa conhecer o meu curso, o Método Alpha. Basta você clicar no link da descrição deste vídeo. Eu preciso te dizer que se tudo é energia, todos os pedidos que você fez usando a lei da atração de forma consciente contém uma energia. E se alegre, esta energia não está perdida. Ela não morreu. A energia do seu pedido, que não aconteceu, está solta no universo ou até mesmo voltou para você. Você desejou uma pessoa, pensou numa pessoa, criou imagens de vocês juntos e felizes, soltou para o universo e esperou. Você desejou dinheiro, luxo, poder, soltou e esperou pelo resultado. Ou seja, tem muita energia solta por aí. Não, toda a energia que você soltou em forma de pedidos, ela já voltou para você ou está a caminho. O universo sempre responde aos seus pedidos. Você recebe a energia de volta. Talvez você apenas não consegue, ou até agora não conseguiu reconhecer este retorno, pois ele não veio da forma como você previa. A energia nunca morre. Toda a energia que você lança, ela voltará para o local de onde ela saiu. Ela volta em outras formas. A mente é sempre lógica. Ela sempre busca um sentido. Você já parou para pensar que apenas 10% de você pensou no seu desejo e que outros 90% da sua mente subconsciente estavam pensando e pensando naquilo que você não queria? Vamos a um exemplo. Você queria atrair um novo emprego. Um emprego que te desse um melhor salário e opção de crescimento na carreira. Então 10% da sua mente disse o que queria, visualizou, afirmou e soltou ao universo. Os outros 90% ficaram dizendo que você não era capacitado o suficiente, que as pessoas têm dificuldade em te aceitar e que você não merece ser promovido, que tem gente que vai trabalhar contra você. E o que você manifestou continuou no mesmo emprego, infeliz, triste e odiando o que faz. Percebeu que a energia voltou? Só que você não reconheceu a energia porque foi justamente o contrário. É isso que eu quero que você entenda. Se você obteve o contrário do que queria ou simplesmente tudo ficou igual, é porque a energia que mais trabalhou, que entrou em alinhamento, foi a energia que estava sobretudo dominando o seu subconsciente. Por isso que você precisa reprogramar a sua mente e buscar ficar consciente do que mais domina a sua mente. Se é a certeza do que quer ou o medo, o negativo. Aqui no canal eu já postei vários exercícios para te ajudar a reprogramar a sua mente subconsciente. Basta você clicar na letra I aqui em cima. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço que você clique no gostei. Deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no meu canal, clique no botão vermelho inscrever-se e ative as notificações. Ajude outras pessoas a entender como a lei da atração funciona compartilhando este vídeo em suas redes sociais. Eu te convido a continuar aqui comigo e ver este vídeo que está sugerido aí na sua tela. Eu sou o Diniz Vieira e que o universo conspire em seu favor. Eu sou o Diniz Vieira e que o universo conspire em seu favor.